Hello people! Pois é, aqui sou eu. Deveria ter gravado esse vídeo ontem, na verdade. Só que eu não tava bem corrida, não deu tempo de eu gravar o vídeo. Então, hoje tá um pouquinho corrida também, mas sobrou um tempinho pra eu poder gravar o vídeo. Me falar sobre batom. Sim, sobre batom. Foi o Amé, a qualidade dos produtos. Então, eu resolvi fazer um vídeo. E ontem chegou os batom pra mim. Que eu pedi três. Que são esses daqui. Olha a caixinha, meu. Olha essas caixinhas, que fofinha. Que o nome deles é... Bom, não sei se tá certo, mas eu vou falar. Falando em inglês aqui. Vamos lá, falar só o que tá em inglês, né? Every Lasting Liquid Lipstick. Acho que é assim que fala. Não sei. Eu comprei três. Eles são bem grandinhos, assim, ó. Parece... Eles parecem gloss, mas não são. Que é o Nobler. É um rosinha. Tem o Berlim. Que é um meio vermelho com rosinha, assim. E tem o Santa Sangre. Que é um vermelho mais... Aí, eu vim mostrar pra vocês a qualidade dos batons. Eu ainda não passei nenhum. Eu quero testar um aqui pra vocês. Eu passei... No dia que chegou... Ontem que chegou, eu tava saindo. Aí, chegou o Correio. Falei, putz, se eu ia gravar o vídeo. Mas tudo bem, depois eu gravo. Aí, quando eu voltei pra casa, já era de noite, né? Então, acabei nem gravando. Testei na mão, assim. Eu achei lindo. Então, eu vou passar cada um na minha mão. E depois, eu vou escolher um pra passar na boca. Esse aqui é o Santa Sangre. Eu vou passar muito, tá? Um pouquinho. E o rosinha, que é o nobre. É um... Na verdade, ele é um rosinha. Ele é meio... Eu não sei dizer. Tô brincando. Ele é meio cor de pêssego, assim, né? Vamos dizer assim. Eles não são mate. Não são mate. Eu tô viciada em batomate. Só que... Também, quando não é mate, também não acho muito, não. O berlinho. Esse daqui é o Santa Sangre. Esse aqui é o nobre. E esse aqui é o berlinho. Eu achei lindo eles. E eles, assim, são cremosinhos, né? Só que também não são aqueles batons que, tipo, você passa e fica muito molhado, sabe? Fica muito... Aquela coisa que parece gloss. Não é assim. Que linda a cor deles. Eu vou testar agora na boca. Eu vou passar o nobre. Eu achei linda a cor deles, sabe? Lindo mesmo. Olha o que acontece. São doze. A coleção deles são doze. Desses batons. Aí eu pedi só três, né? Pra me testar e ver como é que é. E eu, sinceramente, amei. E vou pedir o resto. Olha, gente, que lindo. Eu achei muito lindo. Olha. Meu... A cor dele... É... Ele seca rápido. Só que também ele não fica efeito mate, sabe? Ele não é de ficar, tipo, efeito mate, que ele... Um batom muito seco. Ele fica num... Tipo de batom que eu gosto, sabe? Nossa, que... Ai, gente. Tô quase me beijando no espelho, porque eu achei lindo. Gente, indico pra vocês agora. Acabei de testar na minha boca. Depois vou testar os outros dois. Fica muito molhado, não é assim? Ele fica numa textura ótima. Então, eu super indico que são esses batons aqui. E é sem contar que eles são mó bonitinhos, né, gente? Olha isso. Ai, eu vou pedir o resto das coleções. Pra mim testar o resto também. Também eu quero mostrar que eu já comprei batom, né, outras vezes, né? Que é o Lime Cream. É... A cor é o... Vamos ler, vamos ler em inglês aqui. Wike It. Não sei se tá certo. Que é essa cor que eu já fiz uma maquiagem e... E... Como é que fala? Dá pra ver? Não sei se o foco tá pegando. Não tô nem chegando. Eu tô sem óculos, entendeu? Ai, então. É... Eu já fiz uma maquiagem e usei ele. Ele é feito mate. Todo mundo conhece essa marca, né? Meu, que cor de batom incrível. Eu amei. E indico muito. Pra quem não tem essa cor assim, quer testar uma cor diferente. Compre essa cor que é o Wike It. E também... Já comprei uma vez batom deles da MAC. Que é o... Haltcore. Não sei se tá certo o nome que eu tô falando aí. Mas ok. Que é o... E também é o Dark Dead. O... Haltcore é o preto. Sempre que eu tenho batom preto. Também que é o Dark Dead. Que eu falei pra vocês. Que é um marronzinho. E eles são efeito mate. Fica lindo. E essas foram as minhas... Minhas dicas de batons pra vocês, né? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. O Facebook. É... De quem eu tô comprando as maquiagens. Pra vocês irem comprar esses batons. Porque é super indico demais. Demais mesmo. E pra vocês dar uma olhada nos produtos que tem. Porque tem sombra lá. Tem vários tipos de maquiagem. Tem a Kelly Jane. E também a coleção da Kelly Jane. Quando chegar o resto da coleção. E quando eu comprar. Eu venho gravar pra vocês. Pra mostrar o resto da... Da marca desse batom. E o que mais tem pra dizer. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. O nome dos batons. Tudinho aqui. Vou deixar a página do Facebook. Que eu tô comprando as maquiagens. Aqui embaixo. E também mostrar pra vocês. Que veio nessa... Assim... Nesse envelope grandão. Que foi os três batons que eu mostrei pra vocês. Veio tudinho na caixa, gente. Tudo embaladinho. Então nada... Veio assim desorganizado. Eles são bem organizadinho. Aí dentro... Esse cartão de pontos aqui. Que no caso é... A lojinha se chama... Yassu Shop JP. Cartão de pontos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Pra vocês entrarem em contato. E ver as maquiagens. Aí no... Eu achei bem interessante esse cartãozinho. Que atrás... Vem um versículo da Bíblia. Que é o... É João capítulo 3, versículo 16. Que todo mundo conhece. E aqui vem os pontos. Aqui e tal. Um ponto a cada... 100 mil ienes de produto. Ok? Aí vem o nome da pessoa. Vem a data que eu comprei. E tal. Tudinho, né? A data que eu conheci o cartão. Quer dizer. Por enquanto eu tenho um carinho. Que eu recebi... Dessa vez que eu comprei os batonzinhos. Super baratinho os batons. Gente. Cada um... Foi mil ienes. Então vocês vão lá. E vão ver direitinho os produtos. Aí dentro também vem... É... Uma cartinha assim. Tipo de agradecimento, né? Aí vem em português. E vem em inglês. Eu vou ler em português pra vocês. Porque se eu ler em inglês vai ser um desastre. Prezado cliente. Agradecemos por sua compra. Por... É... Ai, peraí onde que eu tava. Achei aqui. Nos empenhamos para fornecer sempre os melhores produtos. Com a melhor qualidade. E sempre com o melhor atendimento. Entre em contato conosco pelo Facebook. Para qualquer dúvida ou informação. Em caso de insatisfação com nossos produtos. Entre em contato conosco. Antes de nos deixar a avaliação neutra ou negativa. É... Acredito que podemos chegar a uma solução. Seremos muito gratos se você nos deixasse sua avaliação de... Aquelas estrelinhas que tem no Face, né? No caso na página, né? Quem compra os produtinhos da lojinha. Deixa lá sua avaliação. Então eu vou lá deixar a minha também, tá gente? Então vocês vão lá dar uma olhada na avaliação. Que vocês vão ver que tem vários. E seu comentário. É muito importante para nós e para outros clientes. Compartilha no Facebook. Muito obrigada. E um super beijo aqui embaixo. Gente, eu amei. O atendimento deles é ótimo. As maquiagens são ótimas. Vem tudo certinho. É... Super indico para vocês. E a Sui Shop JP. Então como eu já falei. Eu vou falar de novo. Pela terceira vez. Que eu falo bem. Eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Todos os dados, né? Para vocês irem lá procurar. Então é isso, galerinha do bem. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram da qualidade dos batons. Vocês vão lá no Facebook. Eu vou procurar a Sui Shop JP. Como eu já indiquei vocês. E comprar os batons. E eu vou estar passando cada um dos batons. E tirar uma foto e postar no meu Facebook. Que vocês puderem ir lá no Snap também, tá? Se você for só curtida aqui embaixo. Não se... Curtida. Curtida aqui embaixo. Não se esqueça de apertar no sininho que tem. Para receber todas as notificações de vídeos que tem. E que mais? Se inscrevam no meu canal. E acompanhem sempre o Coisa de Ciane. Porque sempre vai vir novidade por aí. E... É isso, galera. Um super beijo. Me acompanhem em todas as redes sociais. Quem ainda não me tem na rede social. Vai aqui embaixo. Que vai estar tudo aqui. Todos os meus dados. O nome dos batons. O nome da... Da lojinha também. O contato. Tudo vai estar aqui embaixo. Então não se esqueça de ir lá. Na lojinha e verificar as coisas. Então é isso, galerinha. Um beijo mais uma vez. E até o próximo vídeo do Coisa de Ciane.